A reologia é o estudo da deformação e o fluxo de materiais sob a influência de um esforço aplicado. O esforço é a força exercida por uma unidade diária em uma superfície e é medida em pascal. Qualquer esforço agindo sobre uma superfície pode ser expresso em três eixos, que são ortogonais entre si, sendo denominados como σ1, σ2 e σ3. Respectivamente, são os eixos de esforço máximo, intermediário e mínimo. Quando temos um determinado campo de esforço sendo aplicado em um corpo de prova, vamos ter como resultado um corpo deformado, que pode se deformar de maneira rúptil ou dúctil. Na deformação rúptil, a temperatura, pressão e os esforços são relativamente baixos. As hoxas quebram-se ao longo de superfícies discretas para formar as falhas e fraturas. Em casos em que esses fatores são relativamente mais altos, as hoxas tendem a se deformar por fluxo dúctil. A deformação é definida como qualquer alteração, seja no volume, na forma ou no tamanho de um material. Olhando para coisas pequenas, fica simples, fica fácil observar a deformação. Mas quando nós olhamos para coisas grandes, como por exemplo a litosfera, como que vai ser a deformação nesse caso? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a deformação na litosfera. Quais regiões vai ser submetida a deformação rúptil ou a deformação dúctil? Se você não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do ano de 2024, após um longo período sem vídeos por aqui. Aqui nós falamos sobre geologia, vulcanologia, tectônica de placas e outros temas relacionados às geossciências. Nós convidamos você a se inscrever no canal. Pode começar aí deixando o seu like nesse vídeo para ajudar o nosso algoritmo após um longo período de recesso por aqui. E compartilhe esse vídeo com mais amigos aí. Deixe aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema. E dito isso, vamos para o vídeo. A profundidade dos focos sísmicos geralmente não ultrapassa os 20 a 30 quilômetros. Isso na crosta continental. Enquanto na crosta oceânica, essa profundidade é mais rasa. Fica em torno de 10 quilômetros de profundidade. Na litosfera continental nós podemos observar uma segunda zona sísmica, sendo essa mais profunda, em torno de 50 quilômetros de profundidade. Essas regiões que ocorrem nessas zonas sísmicas são relacionadas à deformação rúptil. A primeira é mais fácil de entender. Por estar mais próximo das perfis terrestres, a temperatura e a pressão nessas regiões são relativamente mais baixas, o que possibilita a formação de falhas e fraturas nessas regiões. Mas e essa segunda zona sísmica, que é mais profunda, onde a janela de temperatura é mais elevada? Qual é o significado dessa zona sísmica? Para entender essa questão, vamos segmentar a litosfera em zonas de deformação. Na litosfera, ocorrem duas zonas de deformação rúptil, uma na crosta continental superior e outra no manto superior. Entre essas duas zonas, encontra-se uma zona de deformação dúctil na crosta inferior. Precisamos levar em consideração as rochas que ocorrem em cada segmento dessas zonas. Dada a assembleia mineralógica das rochas, que são diferentes entre si, cada uma vai responder de forma diferente aos esforços que são aplicados. Fatores como a isotropia cristalográfica, a temperatura, a presença de fluidos, taxa de deformação e a pressão serão de fundamental importância nos processos de deformação. Três minerais são bastante comuns na litosfera. O quartzo e o fio de espato na crosta, enquanto a olivina controla a reologia do manto superior. Até cerca de 300 a 350 graus Celsius de temperatura em um gradiente geotérmico da crosta continental padrão, vai corresponder a cerca de 10 a 12 quilômetros de profundidade. O quartzo vai se deformar através de mecanismos de deformação rúptil, e abaixo dessa janela de temperatura e pressão, esse mineral vai ser submetido a deformação por plasticidade cristalina e deformação dúctil. Já o fio de espato se comporta de forma diferente do quartzo, devido ao seu sistema de clivagens. Fatores como a ocorrência de rupturas paralelas às clivagens e a dificuldade de deslizamentos, permite que o fio de espato seja submetido aos mecanismos de deformação dúctil até cerca de 500 graus Celsius de temperatura. Isso é aproximadamente em torno de 20 a 30 quilômetros de profundidade. E se você procura conteúdos ou materiais para estudos das provas da Petrobras, NP, nós estamos com um curso de resoluções de questões voltadas para essas provas, voltadas para a geologia de petróleo, e lá nós resolvemos e explicamos as questões de geologia estrutural, tectônica de bacia, sedimentologia, geologia do petróleo, e outros temas que envolvem o mundo do petróleo. Se você se interessar, o link para o nosso curso vai estar aqui abaixo, aproveita que nesse primeiro momento vai estar com valor promocional, e qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários, querendo mais explicações sobre esse nosso curso, que está com as primeiras vagas sendo disponibilizadas. Corre lá e aproveita esse material de promoção desses primeiros dias. Mais abaixo, no manto superior, imediatamente abaixo da descontinuidade de morro, as condições de temperatura são entre 700 a 800 graus Celsius de temperatura, isso em torno de 50 quilômetros de profundidade. Nessa região, a olivina presente nos peridotites mantélicos não permite que essas rochas tenham comportamento dúctil, tornando o manto litosférico resistente. Portanto, essa região do manto litosférico vai se deformar por mecanismos de deformação rúptil. Já em torno de 1.200 graus Celsius de temperatura, os peridotites tornam-se dúcteis, e podem fluir quando o campo de tensões é aplicado. Essa é a zona de baixas velocidades sísmicas. O topo dessa zona permite o desacoplamento entre a litosfera e a astenosfera, e a independência mecânica das placas tectônicas na superfície do manto astenosférico. Um modelo simples permite dividir a crosta em duas porções. Uma porção superior, mais rasa, que é submetida aos processos de deformação rúptil, e uma parte inferior, que vai ser submetida aos processos de deformação dúctil ou a deformação plástica. A transição entre essas duas camadas é denominada como transição rúptil-dúctil. Em uma crosta monomineralica, espera-se apenas uma zona de transição rúptil-dúctil. Entretanto, a crosta não é monomineralica. Ocorre na crosta continental uma quantidade significativa de quartos que controla a sua reologia. Mesmo se o feudo espato permanecer rúptil entre 15 a 20 km de profundidade, o quartos presente influenciará uma deformação plástica em profundidade de 10 a 12 km. Se o feudo espato for reologicamente predominante, a lei de fluxo dos feudo espatos adquirirá importância. A zona de deformação rúptil no manto superior é devido à presença da olivina nessa região, que é mais resistente, e então observa-se uma resistência rúptil nesses domínios. As variações mineralógicas da litosfera permitem o desenvolvimento de camadas reologicamente distintas, horas sendo zonas submetidas à deformação rúptil ou à deformação dúctil, formando uma espécie de estratificação reológica. Ao longo desse vídeo nós falamos sobre crosta, sobre litosfera, sobre placa tectônica. Se você não sabe a diferença entre esses conceitos, nós preparamos para vocês uma playlist que nós vamos deixar aqui à esquerda, e aqui à direita nós vamos deixar um vídeo sobre a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia. E se você chegou até o final desse vídeo e não é inscrito, a gente te convida para se inscrever nesse vídeo e acompanhar o nosso trabalho de perto. É só clicar aqui no meio e se inscrever. Deixe aí nos comentários algum tema que você gostaria de ver ou alguma dúvida que você tem sobre esse assunto. E dito isso, a gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou!